Você foi criado ouvindo ela trabalhar em casa e cantando, é isso? Trabalhar e cantando. O que você lembra dela cantando? As músicas que meu pai fazia para ela. A autoria dele? É. Eu não lembro de tocar mais não, mas se eu não lembrar aqui, vocês me ajudam aí se eu errar. É uma música que... Meu pai brigava com ela porque meu pai gostava das festas e ela não. Aí, numa dessas brigas... Ela fez brigar, aí ela... Meu pai morava numa casa de frente daqui, na casa da minha avó, e minha mãe morava na casa de meu outro avô, o pai dela, de frente, lá em Guaraci. E aí, ela ficava sentada lá, costurando, com a sogra, a minha avó, mãe do meu pai, e ela cantava... Risque, meu nome do teu caderno, eu não suporto esse inferno do nosso amor fracassado. Que era uma música antiga, de Eliseto Cardoso, se não me engano. Aí, meu pai ficava ouvindo, né? Ela cantando pra ele. Mas sem dizer que era pra ele. Aí, no outro dia, ele ficava na frente e ela cantava. Jamais te esquecerei, ainda vive em minha vida essa ilusão. Teu nome eu não risquei, guarda ele escrito no meu pobre coração. Teu retrato entreguei, porque pediste com rancor. Mas eu queria preservar, para ver e recordar, que tinha tido um grande amor. A noite deito, me repleto de ilusão, ouvindo a tua voz, clamando meu perdão. Minha alma chora, banhada em planto, por isso eu canto entoando esta canção. Mas ali, jamais te esquecerei. Aí ela canta, é isso aí? É, só tem a outra também. Aquelas músicas que meu pai fazia. Pode. Pode.